Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a Vossa glória Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a Vossa glória Rosana no alto céu Bendito é aquele que vem Em nome do Senhor Rosana, Rosana no alto céu Rosana, Rosana no alto céu Santo, Santo, Santo é o Senhor Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a Vossa glória Rosana no alto céu O céu e a terra proclamam a Vossa glória